Não sei, eu animei de volta, cara, um jogo de RTS, né, vai sair um pouco aqui da seriedade, apesar de que eu também gosto de ser sério, com os assuntos sérios, né, igual eu quero continuar aqui antes de mudar os assuntos, mas eu vou streamar, cara, esse joguinho aí, vocês vão ver eu jogando ranked, contra a galerinha foda, e provavelmente eu vou me estressar muito, Mas é aquele estresse, não de estresse de deixar a live ruim, mas estresse, vocês veem o puto da vida por tá perdendo os jogos, entendeu? E acho que vocês vão gostar de assistir, e o jogo, ele melhorou desde o ano passado É, lembrando, é um RTS, o que é RTS? Real Time Strategy, estratégia em tempo real, ou seja, você tem uma base pra controlar, pensa no LOL, pensa no Nexus, no inibidor, nas unidades saindo, você tem aquilo pra controlar, entendeu? Não é automático, então o inimigo pode te invadir, ó, ó, o que vocês estão vendo O inimigo pode te invadir, então tem que controlar várias coisas ao mesmo tempo, às vezes você tá expandindo uma outra base do outro lado do mapa, mas o inimigo tá te tacando numa segunda base sua, então você tem que ficar toda hora mudando de tela Isso é o que chama de APM, ações por minuto, geralmente, quanto mais ação por minuto você tem, se ela for realmente útil, melhor você é no jogo, mas tem pessoas que ficam spamando isso e achando que dá em algo, né, tem o maior cuidado também Eu também faço isso, mas mais pelo mesmo com vocês É, então pensa, mano, no LOL, as tropas saíram no top, no mid e no bot, enquanto isso tem alguém invadir na tua jungle, você tem que controlar tudo ao mesmo tempo É talvez o gênero mais complexo que tem no mundo de jogos, tá? Eu realmente falo isso mesmo sendo parcial, confesso, mas eu não consigo imaginar um gênero de jogo onde que demanda não só reflexo bom, como pensar e o cérebro igual a RTS Não consigo É... eu acho que talvez o mais próximo disso seria Battle Royale, quando você tá no top 10 Aí você tem que manter a calma, tem que manter a estratégia, não sei Agora eu não sei se é assim mesmo ou se é mais automático pra galera que é muito boa, mas eu particularmente sempre tive a preço pra quem é bom em Battle Royale, né Agora, esse aqui é mil vezes mais complexo que MOBA, que jogo de tiro, sabe? Jogo de luta E aí você tem que controlar, só que assim, é um jogo pra galera velha Quando eu falo velha, nem é velho de minha idade, é velho assim de... 35 a 50 anos, tá? Eu falo isso, porque quando eu jogava esses jogos aqui, mano, da RTS, eu era sempre o mais novo da turma Eu era o mais novinho, mano Quando eu joguei Campeonato de Warcraft 3, em Goiânia, eu tinha 12 anos de idade e tava jogando contra uns marmanjos de 20, 21, sabe? É... Então assim, eu vou mostrar a gameplay, vocês provavelmente não vão achar tão bonita Atraente Mas é porque são muitas unidades dentro de um mapa É difícil, mano, de você deixar bonitinho isso, entendeu? É muito frame Mas a complexidade do jogo é interessante Deixa eu mostrar o trailer pra vocês antes de mais nada Ó, tá construindo a base É uma vibe de StarCraft 2 Você melhor treinar Ó, você vê que deu uma lagadinha da FPS deles aí E recrute alguns alíseos Inclusive, isso aí nunca vi não, mano, deixa eu ver Por quê? Porque as storms estão vindo Interessante Ó, aí vem o botão... Ah, tá vendo o mouse, hein, mexendo Ó, agora vem... Ó, esse... Olha, mano, pera... Pera aí, deixa eu prestar atenção, de fato Porque eu nunca vi esse trailer Eu tô meio que levando no meme Porque... Sei lá, né, mano No começo eu tava muito no... 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 Alfa Ó, agora surgiu um elemento de mob, hein, cara De Lo... De Lo... De Lo... De Warcraft 3 Deixa eu ver Ó, geralmente quando tem unidade grandona assim São unidades caras É tipo um herói sem controlar Deixa eu ver Tá vendo que a animação da briga não é... Não é... Tão atraente Igual você vê qualquer tipo de jogo... Entendeu? Apesar de ser um jogo extremamente atual Vai ser lançado agora Mas é que o RTS não é isso, mano Não é de gráfico RTS é de complexidade, entendeu? Sem enxergar por que que a pessoa tá fazendo tal gameplay Aí tem várias facções Ó, prep purchase now and get in July 30 Mas vai virar de graça acho que em agosto 13, tá? Pô, mano, o jogo tá ficando bonitinho, hein, cara Deixa eu só pôr isso aqui Calma aí É... O jogo tá ficando bonitinho, mano Eu parei que ele tava feinho Mas tá bonitinho agora Ó Interessante Celestial armada É uma outra facção Tá legalzinho, mano Tô surpreendido Mas o gráfico não é... RTS é difícil ter gráfico nisso Ó Energize seu armada E enhance suas habilidades Tipo assim, ó Pega essa unidade aqui Que parece ser mó legal Imagina você... Quem aqui nem sabe o que tá acontecendo Mas vê um herói, entre aspas, desse Olhando assim nessa tela Aí tu acha que vai ser um herói grandão Pra você jogar no monitor e tal Mas aí você vai decepcionar Porque é um negócio pequenininho Baixinho Dentro de um exército gigante de várias coisas Vai decepcionar, né? Então existe um preconceito forte De RTS Porque a galera não entende Como é que é dinâmica E foca no gráfico Então vocês não podem focar no gráfico Vocês tem que focar na cultura de cidade Legal, mano Tô curtindo aqui Mostrar isso aqui pra vocês Eu entrei no e-mail No meme assim Sabe, pra ver E eu nunca tive esses três Eles foram atualizados, né? É... Agora eu não sei como é que vai ser Dado de lançamento 30 de julho Agora eu não sei Como é que vai ser Tipo, vocês vão ter que assistir Pra ganhar acesso Eu não sei como é que é Depois eu vou ver direitinho O jogo não é coloridinho assim Não, mano Inclusive, acho que esse jogo aqui É muito difícil De cativar a galera do LoL Agora deixa eu mostrar Alguma gameplay aqui, mano Ó, deixa eu ler O que eles estão falando aqui Comece a jogar agora E participe dos meios do jogo Ah tá, esse aqui foi bem antes É disponível em 30 de julho 2024 Vai ser liberado em 11 dias Aí isso aqui Eu nem sei, mano O que que é esses negócios aqui Deixa eu ver 100 reais Pré-venda Mas o jogo vai ser Ele não vai ser pago, tá? Eu acho Eu acho que isso aqui, mano É pra ganhar É, acho que é skins mesmo E talvez o modo campanha O modo campanha Idiomas português Brasil Tomara que tenha Dublado, mano Mas acho muito difícil Que isso, mano 203 reais Eu não vou comprar isso Isso significa que vocês vão Deluxe Access Tem isso incluso Pacote Tem a mesma ideia O que que é esses negocinhos aqui Tá, mano? Pô, mas acho que vai ser legal Velho Mostrar isso aqui pra vocês Até que animei É, deixa eu ver se eu vou mostrar Alguma coisa aqui pra vocês Mano Preciso pegar algum streamer Ou então Pera aí Deixa eu ver, mano Mana StarCraft 2 Twitch Esse cara aqui, mano Ele streama esse jogo Ele é um europeu Um dos melhores europeus aí De StarCraft 2 Deixa eu ver se tem algum gameplay dele aqui No Olha ele jogando LOL Age of Mythology Quando lançar Vocês podem me avisar, hein, mano Quando for lançar Não tem, cara Onde que eu encontro? Queria ver mais trailers, inclusive Ah, já sei Calma aí Como é que fala o torneio em inglês? Stormgate Tournament Finals Gente, tem qualquer coisa aleatória aqui Quatro meses atrás Ó Olha Dez mil dólares Pro vencedor Isso aqui é tudo Da comunidade De ir dando dinheiro Tá, mano Aí que é a final Entre Parting e Vortix Ó O Vortix, galera É um europeu Da Espanha Ele é um dos melhores Do Age of Empires 4 Tá E ele tem um irmão Chamado Lucifron Tem até uma historinha legal Pra vocês, mano Ó Esse aqui é o Vortix E Lucifer Os dois são irmãos O outro também é tão bom Quanto ele No Age of Empires 4 Também já foram no Warcraft 3 E no StarCraft 2 Mas só pra vocês terem ideia Mano Quando eu jogava Warcraft 3 Tinha uma... Mas assim Isso era nos primórdios Os primórdios Tinha nem conceito Pro Player Sabe É... Eu era do mesmo time Desse Lucifron Tá A gente jogava junto Inclusive Só que naquela época Europeu Era mais Xenofalo Que hoje em dia ainda Sabe Então eu desconsiderava Muita gente Mesmo sendo Entre aspas Amigo Fazia parte de uma organização Portuguesa Que desmerecia os brasileiros Enfim Deixa eu pôr um momento aleatório Aqui dessa final De 4 meses atrás Então o jogo se desenvolveu Mas eu acho Vocês não vão curtir Muita coisa Vocês vão curtir Se eu for jogando Entendeu Porque vai ver Eu mexendo no mouse No teclado Olha o gráfico Tipo O negócio não é o gráfico É o... É a beat rate Da stream dos caras Entendeu Isso aqui é Erro do torneio Mano Ele vai deixar O Shrine Faz um ataque Um pouco de dano Só para comprar Um pouco de tempo Em sua manhã Agora Gonts São como Alguém deles Que essas unidades Estão invadindo Essa área mais preta Aí vai ficar micrando Caetano Está caetando lá em cima Mas sabem que está faltando emoção Nos narradores No jogo Então tem que ter uma cuidada E todo fiend Chegando para se envolver Os gonts Esse parece Que é O jogo Ó Tipo Já tem uma crítica No jogo Galera Nossa Velho Não, não, não Oh meu Deus Os caras não aprendem nunca Eu já tenho uma crítica Fortíssima Isso aqui é a final Do torneio E os caras Acabaram O cara que invadiu Essa base aqui Ele fez o que se chama De tease Vocês sabem Que é tease Gente Esse termo Tem um pouco No LoL também Mas ele é mais comum Em RTS Sabe o que é tease Ninguém acertou ainda Vamos Vocês vão conhecer Esse termo Pensa no LoL Você está na Top lane E você entra Na moita Na moita Mais próxima Do time inimigo De repente Você está de cara Com o que? Agora Me cite aí Mano Heróis super bons No x1 1x1 Level 1 Só de um item Que de repente Mata Não tem nem como Você fugir Darius GP Acredite ou não Mano Kale Kale no x1 Assim Level 1 Mano Ela consegue ser forte Também Se for melee Contra melee E esse cara Que está contra você Ele Basicamente Está com ignite E está com flash Você tenta fugir Aí ele vai E te pega Te mata Ele gasta o flash Dele Gasta o ignite Pronto Matou Teve vantagem? Teve Mas é arriscado Porque imagina Se não desse certo Se você saísse vivo E ele gastando Flash dele O ignite A spell No level 1 Que teria Dado desvantagem Para ele Caso ele tivesse matado Agora imagina Se você fugiu Então ele fez Uma tática Tease Com você Eu não sei Como chama em português É basicamente Uma tática De altíssimo risco Que É como se fosse Um all win Logo no começo Entendeu? Não tem nada a ver com o chase Basicamente Você Está fazendo uma tática Ali mano Que É tudo ou nada Logo no comecinho do jogo Se der merda Tu Tu está fudido Se der bom Parabéns Se arriscou Se arriscou Deu certo Não é provocar Não é provocar Enfim Aí aqui mano O jogo Está numa final E olha o time Do jogo Ele acabou em 3 minutos Ridículo Isso é muito comum No Starcraft 2 Starcraft 2 mano A galera faz uma tática Vou até mostrar aqui para vocês Na final Que esse game acabou em 3 minutos Um dos mapas Então alguém aí Fez um tease Muito forte E o jogo acabou Que paio Não era para ser isso É Protoss Tease Sperge Deixa eu mandar Isso que é engraçado Vocês Calma aí Como é que chama Proton Como é que chama Como é que chama Torrezinha Do Do Protoss Canon Acho que é Canon Agora tem algo Bem curto Aqui Como fazer um Canon Rush Em 2 minutos Saca só Olha que bizarro Isso aqui é a tática Teaser O jogo vai começar Esse é Starcraft 2 Tá mano Aí O caso Está aí Ele está pensando A base Já já Ele vai escoltar Um inimigo Escoltar É ver o que o inimigo Vai fazer Ó Tá vendo Ele está clicando Ó Ó Ó Olha aquele safado Cara Olha isso aqui O cara está na base Ele é no minimapa Onde está no mouse E ele já vai entrar Na base do time inimigo Vai construir uma coisa Na base do time inimigo Sem saber o que vai acontecer Isso é tease Mano Você nem sabe o que vai acontecer Cara É um Game Boom máximo É tipo você pegar O tigrinho No cassino Mano Você depostou 500 reais E você vai colocar Uma bete única De 500 reais Cara É literalmente isso Aí o cara Ele vai construir Uma torre Na base do cara Ó O cara nem sabe O que ele está indo Aí É uma tarde muito Olha ele construiu Um negocinho ali Que depois vai poder construir Vai ser heróis Heróis não Unidades O cara O cara nem deve saber Mano Que está em um terreno Que tem que subir Está vendo Ó A torrezinha Ó Está vendo Como é que essa Que pai é isso Ó E o cara aqui Querendo um jogo macro Querendo que o jogo estenda Que tenha muita batalha Que dure 30 minutos 40 É muito difícil Isso aqui durar Mais do que 2, 3 minutos Vai ter que ser uma torrezinha Aí aqui O cara já está Desperdido da vida Como o vídeo foi rápido Ele não mostrou a treta Mas ó Vai nascer Esquenas Ó Tá vendo Ó A torrezinha ataca Na base do cara O cara vai ter que dar GG Perdeu Eu fazia isso No StarCraft 2 Com a minha raça Zerg Eu construí uma base Na base dos caras Era divertido Mano Se eu tivesse um Replay que na época Então aqui Mano Já tem a crítica no jogo Acabou muito rápido Nem sei qual que foi o teaser Nem tem interesse Deixa eu colocar agora O último aqui Mano Ó Tá 3x3 Vamos acompanhar agora O jogo final Ó Tá no early game Já tô sentindo tease Mas não entendendo O que tá acontecendo É Basicamente Gente Tem alguém Que tá construindo Uma base No meio do mapa Você acha que isso é algo É algo seguro Imagina Tu levar tua infraestrutura Pro meio do mapa Onde que nem sabe Tem Isso cheira a teaser Vamos ver Eu gosto muito mais do Crash Sim Agora tá no early game pra vocês de live, vocês vão curtir vendo eu jogando contra galera competitiva vou cair contra o europeu, vou cair contra IRTS inclusive, gente ping não faz diferença, mas não é tão crucial assim não, sabe? Dá pra jogar com sand ping diferente de jogar com sand ping no LOL ó, já tá rodando briga aqui uma parte são os creeps igual a jungle do LOL mas aqui eles estão se encontrando os dois inimigos ele vai usar o high ground ó, o azul que tá vendo, tá vendo? é jogo de kite de quem vai kaitar ó, já morreu nasceu os bichinhos ó, meu Deus ó, cara, já tem muita damage lá ó, tá vendo que o vermelhinho tá tentando micrar, o bichinho tá quase morrendo como esses bichinhos não valem tanto dinheiro, então eles deixam morrer e ele vê tem muito reflexo essas horas é que vocês acham que é facinho ó, sério, é muito difícil vocês não tem ideia enquanto você tá brigando aqui você tem que voltar pra tua base você tem que produzir exército tem que continuar focando na economia sabe? não adianta também ficar só focando em exército nossa, velho tecnologia tem, tem micro play ó, ele cai aqui no bichinho eles tão brigando aqui com esses bichinhos, vocês tão entendendo? é engraçadinho é porque eles tão querendo conquistar esse bicho aqui, ó, mano tá vendo aqui escrito Speed Camp Level 2 quem matar esses creeps aqui, mano já vai ter uma vantagem muito grande então eles tão disputando por território eu acho que o Parting não pode avançar abaixo da praia eu acho que ele tem que ficar aqui hum e ele tem que pegar uma bruta isso, honestamente eu acho que o Cortex está fora jogando o Parting right now tipo, ele tem um espanhol contra coreano obviamente, nós temos a produção adicional vamos lá o azulzinho, tá vendo? ele anda mais rápido então fica mais a frente do Ovo Vermelho obrigado tá ali pelo sub, tá? muito obrigado vamos ver como é que terminou o jogo? o jogo tá curioso então você vai jogando isso, mano dia 30 outra vez que tá faltando aqui, mano tá faltando um HUD porque o jogo é beta, né? tá faltando um HUD pra mostrar de quanta população cada um tem quantos trabalhadores que tecnologia estão produzindo enquanto não tem isso vai ter herói vai ter herói, mas não é herói igual o LOL ou o Warcraft 3 é tipo super unidades grandes raríssimas você tem que tomar cuidado delas morrerem olha a base deles estão minerando então inclusive acho que vou masterizar essa raça aí, gente, tá? é igual se eu masterizar a herói no LOL tem várias facções e o Germany gosta de coisa feia eu gosto de coisa feia ou ao remete a humanos eu não gosto de raça bonitinha sabe? por isso que no Warcraft 3 eu fui undead morto vivo e no Starcraft 3 eu fui zerg inclusive as duas raças elas são parecidas esquecer, ó que criam um campo preto ao redor vai infectando enfim, ó o azulzinho tá invadindo o vermelho, ó vocês acham que o vermelho tá conseguindo ganhar, gente? olha o tanto que o azul conseguiu macroar e micrar em relação ao vermelho vai dar GG o jogo vai acabar em 4 minutos que paia na final GG eu já falei previ até os narradores estão sem emoção como é que tem emoção nisso? numa final vocês entendem? numa final de jogo é problema dos ouvedores entendeu? de balanceamento RTS é esse é balanceamento é mais complexo o LOL no RTS tu não tá balanceando um herói, gente você tá balanceando é uma raça toda uma facção, entendeu? mas acha que é melhor de 8, 9? ó, então vamos pro próximo jogo aqui é Creep contra o Vermelho talvez o jogo dure mais um pouco vai ficar mais divertido calma aí aqui não tá batalhando entre eles tá batalhando Creep o jogo vai demorar mais um pouco finalmente inclusive, ó pause tão vendo aqui no mapa tão explicando pra vocês mano vocês já vão ficar muito mais fácil quando eu estiver jogando aproveita o conhecimento mesmo que você não pode tá curtindo o jogo é legal conhecimento extra ainda mais quando alguém explica certinho igual eu tá vendo o minimapa aqui do lado, ó tem um vermelho azul o azul pelo que eu tô notando aqui ele tá construindo uma outra base tá vendo, ó onde tá meu mouse e a base dele principal é essa aqui o que que significa? ele tá optando por um jogo macro ou seja ele vai focar em economia vai focar em pegar escravos trabalhar na lavoura igual a França fazia com Haiti quando o Haiti era colônia francesa sabe e sugar o máximo possível dos haitianos e aquela colônia naquela época foi uma das colônias mais ricas do mundo tá infelizmente porque os franceses abusavam muito mano dos haitianos infelizmente e é o que ele tá fazendo aqui mano esse azulzinho ele quer focar numa economia vai construir trabalhadores por enquanto tem tanto exército e o vermelho se você notar o vermelho parece que ele tá com essa nota base olha o mini mapa assim eu não conheço muito o jogo ainda mas pelo que eu tô vendo não ele tá com um exército que tá inclusive farmando aqui no meio do mapa ou seja logo logo ele vai atacar esse azul que a gente tá vendo aqui então o azul vai ter que balancear entre produzir economia demais ou exército vai ter que fazer um balanço entre os dois ele vai ter que se defender só que se ele defender do ataque do vermelho conseguir segurar você concorda comigo que ele vai ter uma vantagem imensa porque ele tem duas bases agora ou seja tem mais dinheiro tem mais recursos pra explorar tem mais trabalhadores então esse jogo aqui tende a acabar no mid game tá se o vermelho expandir também aí talvez o jogo termine no late game aí late game é literalmente 200 população contra 200 você vai ver um mapa cheio de unidade o vermelho não sabe que ele tem duas bases pra saber tem que ficar scoutando scout é você pegar uma unidade que vai morrer e sacrifica ela pra entrar na base inimiga e ver o que ele tá fazendo então é que ele pode não saber mas ele já tá suspeitando de feeling ou ele scoutou ó ele sabe ele sabe ó tá vendo ó ó o vermelho atacando ó mas o azul tem uma torre mano ó tá vendo você entende que fica divertidinho quando você analisa esses nuances esquece o gráfico esquece a sabe mas quando você analisa a estratégia por trás é bem divertido ó ele tá o vermelho tá na dúvida se ataca ou não essa torre tá fodendo ele o azul tá com o exército o azul tá expandindo tá com o exército o azul tá macrono bem e já era acabou o jogo pelo jeito acabou não sei acabou mano micra esse tanque acabou vermelho perdeu vai ser GG quer ver vai ser GG cadê o GG vermelho conseguiu oxe GG vamos ver vamos ver isso é GG ok então o Vortex só taca que paia véi o jogo acabou em ver de 4 minutos esse Vortex ele tá ele tá teezando muito mano ele em micro usunidades eu falei pra vocês mano se o azul segurasse a base era o GG que ele tem 2 economia vamos pro próximo jogo não acabou gente oficialmente era o último jogo esse o coreano ganhou de 5 a 3 contra o vermelho o Vortex essa foi a final eu espero mas é mano torneio é assim galera querendo ou não vocês podem encontrar muitos elementos disso no LoL tu pega um jogo lá de coreano contra coreano o jogo dura 50 minutos mas só tem uma morte cada time já viu é parecido mas enfim mas galera é porque a gente não tá vendo jogos que tão late game Giovanni CS muito obrigado pro Sub quando vocês veem um jogo late game aqui vocês vão achar bem interessante mano deixa eu ver uma coisa aqui se eu encontro algo hum Dwight Schrute era eu tá galera do Nick foi um dos melhores dos séculos 2 nossa que vergonha essa é a diferença quando eu tinha a idade de vocês não tinha nenhum mata pra falar tanto que era vergonha ali é colocar um Nick de uma série americana isso é americanizado agradeçam eu pra ter vocês pra moldar esse pensamento desde cedo eu tive que aprender sozinho olha que vergonha esse Nick meu 12 anos atrás e está aqui já o Suzerano a voz do cara MLG Metalópolis Cruzado tipo eu acho que eu perdi aqui mano tudo na vida gente eu não sou o melhor nas coisas eu sou acima da média mas os melhores ganham de mim é sempre assim é sempre assim eu lembro que eu jogava o Tunico em Campinas ó eu sou o vermelho ó gente ó eu sou eu sou esse aqui ó que tá atacando o Tunico que mandou um não estourou ai essas bombinhas gente essas bombinhas de Tanajura no StarCraft 2 se ela explodir em área ela mata tudo é sério então tem muito micro isso aqui mano é muito micro então ó vamos ver o que vai acontecer ó também que eu tô eu entrei na base só que eu fiquei com medo ó tá vendo a bundinha de Tanajura dele a azulzinha se atacar se ela explodir pergunte as áreas todo vamos lá mandou um pra baixo ali sem graça continua aqui na micro aqui o APM muito forte APM exatamente olha lá mais de 110 cada um ali em cima olha o conceito que eu expliquei é a mesma coisa gente do jogo passado que a gente viu a final dos caras do Stormgate eu Matheus não tem expansão tá vendo eu tô focando em querer destruir o cara logo se eu perder essa batalha aqui eu perco o jogo porque tem uma expansão aqui em cima mostra que eu tenho 34 de população contra 20 ou seja eu tenho 14 unidades a mais mas às vezes ele pode acabar produzindo muito em pouco tempo também vamos ver ó estourou olha o Matamula uma bombinha de Tanajura estourou e pegou uns bichinhos não pegou tanto não mas pegou desconsiderável eu caitei na hora só que não foi tempo que se faça um olha a minha bombinha ó ó minha bombinha eu tenho tem bombinha estourou uma se estourar outra dele eu ganho dele aqui vamos ver eu entrei na base dele vou dizer a economia dele ó aí agora eu chego vários erglings ó esse aí eu tô atacando na base dele ó eu tô com 20 de população com 18 dele ó eu tô construindo mais bombinha tá vendo mais Tanajura ó um micro dos bichinhos o jogo tá early game máximo gente não tem como estender late games aqui se ele estourar aqui no meio bem não sei ahhh não ai é uma bombinha dessa todo mundo fica micrando toda hora sim sim aqui olha lá vai vai o jogador de novo pra cima hum ele estourou maçante eu tô com 20 pra você tá aqui do 7 ganhei 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 aqui eu dou pra vocês brincadeira e GG galera então o Tunico perdeu mais essa partida então galera o Pindu aqui dando um falou pra vocês esse duete já deu pra quem não viu o que aconteceu ó esse Tunico gente ele já foi o melhor jogador de StarCraft 2 do Brasil tá ele representava muito bem lá fora eu não segui muito essas coisas que eu comecei a fazer faculdade depois eu comecei a jogar LOL sabe pra quem não entender o que aconteceu olha isso aqui no finalzinho o Tunico é esse de azulzinho com esses bichinhos azul só que eu tenho um Tatu Bomba esse aqui se explodir pega todo mundo ó viu uma chacina chacina tanto é que olha só ele tinha 17 população lá em cima olha só de novo foi pra 11 nossa e uma chacina de Zegnig virando gosma pra todo lado se a gente fizer um pouquinho de partida de Zegnig pra botar depois do jogo então é isso que eu queria falar pra vocês aí tchau